Mano do céu, vocês não acreditam no que aconteceu pra mim Eu pensei que já não tinha mais jeito de ganhar carta lendária No baú da coroa, nunca mais ganhei carta lendária no baú da coroa E eu tava abrindo a minha conta principal, o baú da coroa E olha o que apareceu Jesus, moleque, agora é hora de ganhar carta lendária Isso mesmo, mano Vamos ganhar carta lendária agora neste baú da coroa Mano do céu, Jesus Cristo Vamos lá então, quem acha qual carta lendária que eu vou ganhar aí, cara Comenta aí embaixo, mano, porque eu quero saber qual a carta lendária eu vou ganhar, mano Comenta aí e vamos abrir agora, vamos conhecer agora aqui essa carta lendária, mano Vamos, vamos, vamos Mineiro, Mineiro Boa, moleque Ganhamos Mineiro no baú da coroa, mano Cara, eu tava jogando sem gravar Tava abrindo aqui os baús, jogando E do nada me aparece essa ideia Eu parei tudo porque eu falei, cara Eu preciso gravar isso, né, mano Cara, que doideira, moleque Muito feliz, muito feliz Estamos ainda com a possibilidade de ganhar o As cartas lendárias Não vai vir nada nesses baús de prata mesmo Tá beleza, show de bola Cara, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos ver aqui na nossa loja Tem o presente do domingo épico, já fechou Bebê dragão, muito bom Show de bola Então, acho que a gente pode É, o resto não vale a pena não Pelo que eu entendi, não vale não Vamos lá, vamos então jogar uma partida já pra quebrar Já que a gente abriu um baúzinho Eu vou falar pra vocês que é o seguinte Eu troquei ali, como vocês viram aqui O... o servo pelo mega servo, mano Fiz uma mudança aí Só pra ver qual que era Jogamos aqui com o Dexantos, mano Estamos aqui com o Dexantos do clã Wildcats, mano Vamos lá então Ó, tô com os servinhos, como eu disse Ele é bom pra rodar também, porque ele vai dividindo ali, ó E aí tá beleza, cara É... eu pus ele Eu acho que pra mais pra tentar ver se eu consigo acompanhar o golem Num combo É... mais rapidamente chegar na torre E conseguir com ele dar dano e finalizar uma torre Acho que essa é a ideia Ai, caraca, peraí Peraí, 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 peraí Puxa, puxa, puxa Boa Beleza Príncipe ali em cima Conseguimos ativar nossa torre Show de bola Tá Estamos com uma vantagem muito boa Ai, peraí, 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 peraí Tá Acho que a gente... Ah, tem pra gente colocar aqui o coletor aqui atrás, mano Aqui do lado Vamos colocar o coletor Aqui atrás Do lado esquerdo Tá vindo o cavaleiro Solta aqui Beleza Tá Vamos ver se a gente consegue aí gerar uma vantagem boa Porque agora a gente tá com o coletor na tela Opa, opa, opa Agora a gente tem que defender Ai, caraca Vai dar um pouco de ruim aqui Vai dar um pouco de ruim E ele tá vindo com tudo Porque ele viu que eu coloquei o coletor, né Certeza Mas, cara Acho que a gente vai conseguir se dar muito Nossa, deu muito Deu muito Eu nem precisava ter colocado esses servinhos ali, mano Eu poderia ter colocado atrás do bebê dragão Se fosse colocar ele, né Mas tá bom, cara Estamos aí com uma vantagem boa Torre do rei ativada Coletor na tela E ali a gente tem agora um cavaleirinho vindo pra cima Vamos colocar o príncipe Porque na hora que a gente colocou Já dá até pra colocar mais um coletor Mas não sei Vamos preparar aqui o nosso tornado Porque pode ser que ele venha Ó, ele tá rodando deck Pode ser que ele venha agora É, agora pode ser que ele venha com um corredor Não vai vir? Vamos colocar outro coletor aqui então, mano Vamos lá Outro coletor Cara, agora é hora de puxar Agora é hora de puxar Puxa pro meio Bota o bebê dragão aqui também Pra dar um dano Pra já ajudar Acabar com aquela arqueira também Beleza Dois coletores em campo Tá muito bom pra gente Não vou negar que tá maravilhoso pra gente Se rodar mais uma vez ali Não vai dar Acho que não vai dar Vamos colocar aqui nosso golo Nossa, vai Boa Deu Deu o elixir da esquerda O coletor da esquerda Conseguiu gerar mais um elixir Antes de destruir E isso foi muito, muito bom Cara, a vantagem que a gente tem Deu elixir Agora a gente tem que defender Beleza Beleza O espírito de gelo foi direto no meu golem Aqui a gente conseguiu defender A gente tem que fazer um combo rápido E, e, e bem, é Certo que não tem como ele defender Acho que é este combo aqui Vamos puxar tudo no tornado Se ele colocar Qualquer coisa Eu ia falar qualquer coisa Mas a uma arqueira não ficou, né Não foi Beleza Esse, esse Não, esse corredor vai chegar morto Vai chegar praticamente morto Nem consolatou E agora a gente vai levar Muito obrigado, meu amigo Porque não teve chance Pra você Senhor Dexantos Vamos mandar aqui uma carinha Pra ele divisadinha Temos um baú de ouro aqui 33 trofelitos E conseguimos aí Mais uma vitória Pra consagrar aí A nossa sorte No baú da coroa acelerado Lá, baúzinho da coroa roxo Goblin com dardo pra gente E já temos ali Quase completando ali Tá no caminho O baú mágico, mano É isso aí, galera Conseguimos uma boa ajuda aí Uma boa vantagem, né Então esse foi o deck Golem, bebê dragão Príncipe Guardas Servos no lugar Mega servo Tornado Foguete E coletor de x Foguete eu levo por conta De três mosqueteiras Spark Até torre inferno Ele ajuda também Então ajuda muito, cara Muito, muito, muito mesmo, mano Então é o seguinte, galera Se você viu o vídeo até aqui Já vai deixando seu like Se inscreve no canal até agora Porque é uma dica boa De golem Com tropas um pouco mais rápidas Por trás também Utilizando muito bem O bebê dragão E o príncipe Sem ser um golem Com o double prince E funciona muito bem, cara Muito bem mesmo, mano Muito top E é o seguinte, galera Se você curtiu aí Da carta lendária que eu ganhei E se você acertou Eu vou comentar aqui embaixo também, galera Então fica ligado Não esquece Comenta aí embaixo Que eu vou dar coraçãozinho pra você Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agradecer Vão querer me julgar